9, 9, 11, 14, 43, o telespectador tem moral demais aqui, ó. Olá, Nico, boa tarde, sou o DGV, Nova Vila Bretas. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha família, eu vou mandar, uai? Família da Kelly, ó. Abraçados aqui no BG, estamos sempre ligados no seu programa, todos os dias. Deus abençoe o seu programa, beijos de Kelly, ó. Beijos também do Nico pra vocês aí. Aproveitar e mandar um beijo pros cadeirantes que estavam ontem lá no Mamudão. Vou falar disso no esporte. Pedir pra eu agradecer aqui, Jarão, as rampas de acesso que foram construídas para o acesso dos cadeirantes lá pra assistir jogo no Mamudão. Ó, boa garoto. Ele falou, fala de coisa boa também, Nico Mendes. Chamou, falou, o que você olhou pra mim, assustado, ele é maneiro? Hã? Você não olha de qualquer maneira, não, você tá com sono de ficar andando. Puxa, próxima. Oi, Nico, boa tarde, boa tarde. Me chamo Gabi, gostaria que mandasse um feliz aniversário pra minha mãe, Érica, em Taflatone, no bairro Frei Dimas. Frei Dimas. A Érica, aniversariante lá no Frei Dimas. Ô, Érica, eu não vou poder ir no seu churrasco, não. Eu até fui avisado. Mas é porque eu tô com bastante compromisso hoje. Tá bom, ano que vem nós vamos aí, comer picanha. Não há só outra coisa que eu não vou, não. Boa tarde, Nico, sou Raíssa e moro em São Geraldo de Tumiritinga. Gostaria de mandar um abraço pra minha mãe, Marilza, que amo muito. Aí, dona Marilza, beijo pra senhora, é a Raíssa. São Geraldo de Tumiritinga tem um amigo aí, o Gilberto. Gilberto? É, o meu grande irmão. É irmão da Gilça. Vereadora aqui em GV. Oi, Nico. Essa é a minha prima Mirela. Ela ama assistir os seus jornais. Oi, Mirela. Que bom. Pode mandar um oi pra ela? Oi, eu não vou mandar, não. Eu vou mandar um balança. Pode ser, Lamonia? Balança. Aí sim, aí sim, aí sim. Um oi pra ela, claro. Ela ama muito vocês. Ela fez quatro aninhos. Que coisa linda, hein? Falando em quatro aninhos, ô Jarão. Hoje é dia 21? Dia 23, o Henrique faz dois anos. Não, não é festa não, Lamonia. Tô só fazendo contagem regressiva. Preciso lembrar de dar um presente pro avô na data do aniversário. Boa tarde, Nico. Aqui é o Oséias de Lajinha. Minas Gerais, esse é o melhor jornal da hora do almoço. Falou o Oséias lá de Lajinha. Ô Oséias, quem corta meu cabelo chama Oséias também. Corta de vez em quando, né? Essa semana tá fechado pra carnaval. Ele viaja. Foi pra Guarapari. Ninguém aguenta, né? O cabeleireiro desse aí. Valeu, Oséias. Balança a Lajinha. Oi, Nico. Boa tarde. Sou o Danilo de GV. Estou sempre ligado no programa. Manda um oi. Todo mundo tá querendo um oi. Oi. Balança. É. Pra minha avó, dona Nilza, que também está sempre ligada no seu programa. Você anota mil. Dona Nilza, dona Nilza. Cuida desse menino aí. Um beijo pra ele, o Danilo. Próxima. Oi, Nico. Somos de Caratim, que só deu criança hoje aqui, hein? Manda um abraço pra minha bisneta. Bisneta. Aí, aí deu inveja. Bisneta Eloá. Seu programa é demais. Eu tenho uma sobrinha que chama Eloá também. É netinha da Márcia. Que Deus abençoe vocês. Um beijo, viu, Maria Aparecida? Beijo pra essa lindeza aí, ó. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou a Isa, do Vale do Sol 2. Manda um abraço pra mim. Você anota... Não sei o que, não sei o que, ali. Dois milhões? Eu sou mesmo. Dois milhões? Você anota dois milhões. Oi, Isabelle. Então, você vai ganhar um abraço. E um beijo. Lembrei de um abraço a Bades aqui. Próxima. Boa tarde, Nico. Ué, o que é isso? Você tá fazendo careta por causa de quê, Lamonier? Eu gostaria de homenagear a minha filha, Ana Luíza. Pelos 13 anos. E dizer a ela o quanto eu a amo. E desejo o melhor dessa terra pra ela. É a Laine. Ah, tá fazendo careta pra ela mesmo. É uma fazendo careta pra outra. Sei que era pra nós, né? Não, colocou ter um coração aqui, ó. Aí, parabéns pra ela. 13 aninhos. Ih, tá só começando a vida. Tem muito pela frente ainda. Boa tarde, Nico. Tô ligado no Balanço Geral com o melhor repórter em sua grande audiência. Você é sua nota mil. Ah, ô, Jarão. O rapaz falou ontem lá. É que eu recebi os parabéns do dia do repórter. Falou, mas você não é repórter? Falei, eu sou repórter. Eu não fiz reportagem não, Lamonier. Fiz a reportagem. Várias, né? Muito boa, né, Lamonier? Plano, você conhece, você gostou, né? Aí, Anilton, tamo junto. Encontrei com o Anilton sábado, né? Tem mais? Dá tempo, Jarão? Eles estão no hit de carnaval lá. Oi, Nico, tudo bem? Que Deus abençoe grandemente você e sua equipe do VG. Gostaria que você mandasse feliz aniversário para Marcos Paulo e o Abner, que fizeram aniversário no mesmo dia. Pai e filho. Aí sim, hein? É, ué, que Deus abençoe eles grandemente. Amo o seu programa, você é o melhor apresentador. Gente, para de falar isso. O povo tá me vendo aí na rua e fechando a cara. Não pode falar que eu sou melhor, não, pessoal. Misericórdia. Um abraço para toda a minha família. Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Nico, manda também um abraço para o meu irmão José Procópio de Joanesa e para o meu esposo José João. Nós temos o José João aqui também. Ah, ela falou que eu sou o melhor apresentador. A última, né, ô Gustavo País? Eu sou, País, o melhor apresentador. De todos, eu, País, que falou. Ó, sou melhor do que os apresentadores que vão nascer? Aí, eu sou bom mesmo, hein, Lamonê? Isso me deixa inflado.